Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Várias, mas várias mesmo são as dúvidas sobre o Fundo Rural Ontem nós falamos um pouco sobre esse assunto aqui no seu Paracatu Rural E falamos de uma das principais dúvidas se o Fundo Rural, por exemplo, ele é declarado em algum lugar Não, o Fundo Rural ele não é uma declaração Ele trata-se de uma contribuição que será recolhida para o INSS, RAT e SENAR E que deve ser declarada por meio da GFIP Que é uma guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social Mais precisamente a CFIP ou GFIP Pessoas da área urbana podem recolher? Existem três tipos de pessoas que recolhem Fundo Rural Produtor Rural Pessoa Física, que não tem empregados Produtor Rural Pessoa Física, que tem empregados E Produtor Rural Pessoa Jurídica, que tem empregados Caso o produtor pague o ITR, então ele é considerado residente da área rural Sendo assim, está sujeito ao recolhimento ou contribuição ao Fundo Rural Hoje nós vamos retomar esse assunto conversando novamente com João Batista dos Santos Joãozinho Contador, vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu Que nos conta sobre uma visita que foi feita por uma equipe de profissionais E representantes de produtores para conversar com dirigentes da Receita Federal em Brasília Sobre notificações que os produtores estão recebendo com relação ao Fundo Rural Então quer dizer que foi uma reunião muito produtiva? Produtiva, porque nós estávamos com as pessoas, as autoridades certas para debater o assunto E com as pessoas interessadas, né? E tem muita gente com muita dificuldade, isso está travando o negócio no Noroeste Além de todas as dificuldades que o produtor está enfrentando Com estiagem longa, energia de má qualidade parando o pivô Produtor tendo que irrigar durante o dia, pagando 80% mais caro na energia elétrica Ainda vem essa problemaiada aí que está arrastando há quase dois anos, né? Eu acho que isso é mais certo do que tudo, sabe? Porque isso corta o crédito dos produtores Isso trava o crédito dos produtores Trava o crédito das cooperativas Porque a maior parte dos produtores são também diretores de cooperativas E a coisa atinge por efeito e por tabela Quando atinge o produtor, atinge o comércio, atinge a indústria É um efeito desastroso, né? Então nós levamos, tivemos a oportunidade de ponderar com as autoridades tributárias Essas dificuldades e esses vícios que nós entendemos que a Receita cometeu Esses pecados que ela cometeu, que os agentes cometeram Principalmente, Francis, porque nós identificamos que essa situação ocorre em Minas Com muito mais intensidade no Noroeste E a gente não sabe a razão disto, né? Mas a segunda faing é Minas e Rio Grande do Sul Que está passando por isso Os outros estados não teve Entendi Então dentro da administração pública Foi o que eu apresentei para as autoridades Que isso caracteriza a pessoalidade, né? Sim E um dos pilares do administrador público É que não pode ter pessoalidade Tem que ser tudo em pessoal Então esse mesmo ato que eles praticaram aqui Eles teriam que ter praticado no Brasil ou fora E quando eles praticam só em Minas E com muito mais intensidade aqui no Noroeste E no Rio Grande do Sul Perde força para a solução da questão Entendi Porque a coisa enquanto era em todo o país Assim como era o Fundo Rural em todo o país Tinha uma força gigante para lutar contra isso Agora não Nós ficamos de certa forma enfraquecidos Se não fossem as entidades aí O Sindicato Rural de Paracatu Unir-se com a Coagril, né? Que é uma grande representante do Sindicato Rural de Unaí E nós articularmos essa reunião Com o poder político do deputado Zé Silva Nós talvez nem sentaríamos com as autoridades para conversar Ele nem nos permitiria Mas eles foram muito bacanas Muito receptivos Nos ouviram E compromissaram de resolver essa situação para nós Então a gente está trabalhando nisso Mas assim, nós fizemos uma reunião com muita ênfase para essa questão Para discutir e resolver de imediato Porque a maior parte dos produtores Já em 1º de março Não tem certidão negativa Portanto, não consegue crédito para custeio, para pré-custeio, para nada Entendi Está com a vida travada E com uma injustiça muito grande, Fras Que é o pior Porque a dívida que ele tinha do Fundo Rural Ele já parcelou E a Receita está tomando outras atrocidades Que eu apresentei lá no dia Documentalmente para ele Tem produtor que nunca Apesar que ele tinha sido beneficiado com a liminar Ele nunca fez uso dela E isso é pior ainda Porque ele não fez uso Ele não deve O pior A Receita Federal está passando por uma reestruturação E para você ter uma lógica Dia 18 de fevereiro Que ia ser concluída Dentro dessa organização Nova organização da Receita Federal Para Paracatu Para tratar sobre o Fundo Rural Ia ter uma equipe especializada Porque agora tudo na Receita é através de equipe especializada E para nós aqui Para todos os produtores aqui da região Ela é em Seto Lagoas Essa equipe que a gente nem conhece Nós não temos referência dela Ela vai pegar e começar a tratar caso a caso Entendi Mas isso é uma baita de uma atrocidade do Fisco Porque como eu te disse Tem produtor que nunca fez uso da liminar Mesmo ela tendo sido concedida Entendi E aí eles levam Você imagina uma equipe com seis profissionais Para cuidar de todo o Noroeste Imagina quanto tempo ele vai levar para resolver isso Então nós apresentamos proposta lá para eles Que eles retirem a restrição Porque entendo que o que está bagunçando a vida do produtor É essa restrição que foi imposta Imposta de forma equivocada E totalmente sem nexo Para os produtores rurais de Minas Gerais Mas de forma intensa para os do Noroeste Isso tem nos atrapalhado muito E a gente, nessa Eles têm, por sorte O pessoal da Receita Federal Ela tem feito contato comigo quase todo dia Para falar que está caminhando Que está andando Mas foi uma coisa tão complexa Que até para eles Que são as mais altas autoridades do país Sobre isso Está tendo dificuldade para liberar Entendi Então quem vai resolver? Então você imagina aonde que o produtor está E tem muitos que por Talvez por não ser época própria Para que eu custei Nem tem consciência do que ele está enfiado Tem muitos produtores que não aderiram ao refis Ou que recebeu a cartinha e não deu a mínima para ela Que não aderiram ao refis Esses fãs estão com um baita de um problema nas costas E aí nós precisamos da mídia para a gente ir debatendo Ampliando o assunto sobre isso aí Porque hoje mesmo eu fui convidado aqui Para ajudar a resolver o problema de muitos lá de Unaí Muitos Mas nós estamos falando de centenas de produtores Que estão com esse problema E a gente fica triste porque Quando é uma dívida que você deve Tudo bem Mas a origem da dívida já é totalmente Covarde com o produtor E depois de ser os erros E as mazelas da Receita Federal Está imputando o produtor a pagar uma conta Que ele não deve Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu É, se você quiser colocar a propaganda azul aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo É facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é, senhor? He, 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 he Quem garante Que o produtor rural Ou a empresa Irá fazer o recolhimento do Fundo Rural Desde 2017 Após uma reunião do STF O Fundo Rural passou a ser Constitucionalizado Com isso Agora é obrigatório Que o mesmo seja recolhido Caso contrário A pessoa estará Em uma situação de débitos com a Receita O recolhimento sempre deve ser feito Sobre a comercialização de um produto Ele pode ser feito Tanto sobre a comercialização Quanto sobre a folha de pagamento Existem multas para o Fundo Rural? Sim Para quitar débitos deste fundo É necessário fazer parte do PRR Programa de Regularização Tributária Criado pela Lei 10.606-2018 Que permite a renegociação das dívidas Relacionadas ao Fundo Rural Joãozinho Contador Vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu Falou sobre Uma dívida dos produtores com o SENAR Dívida esta equivocada Você quer ver outra coisa? O SENAR A Receita Federal Para aquilo que fez tudo certinho Nós transmitimos a GFIP Nós transmitimos a CFIP Informamos para a Receita Olha A comercialização foi essa A nossa dívida é essa A Receita tem em casa Que tem mais de 30 dias 30 não Passou janeiro e fevereiro Tem mais de 60 dias Que foi feito E até hoje ela não processou A dívida nem aparece no sistema da Receita Federal E ela está com essa restrição Na vida do produtor Que isso Então você olha que do ponto de vista da lógica Não tem nem capimento jurídico Para todos os fins O produtor confessou a dívida Assumiu a dívida Parcelou Pagou tudo no prazo E na forma regular Do processo Que foi introduzido Por essa lei 13.606 de 2018 E as demais Normas A ela atinentes E mesmo assim Continua o processo E continua A atitude covarde Em cima do produtor rural Então nós Que somos sindicalistas E que Que lidamos com o produtor rural Do agronegócio Isso tem nos preocupado Além disso A Receita tem cometido Outros equívocos Aquilo que ela processou Que a Quem processa Você tem uma loja Quando nós tem enfiado É assim ó Você faz a Cefip Quem processa essa Cefip Para a Receita Federal É a Caixa Econômica Federal Nem é no sistema dela E a hora que a Caixa informa Olha A dívida do produtor é essa Ela está passando Ela quer cobrar o Senar Do produtor Enquanto você não pagar Ou parcelar o Senar Que que são as consequências disso O Senar Na grande esmagadora maioria Não é devido Pelo Produtor Rural Entendi Quem deve é o adquirente E a lei Tem toda uma tratativa Que garante Essa segurança jurídica Para o produtor A dívida não é dele Mas se eu quero resolver Se eu estou precisando De uma certidão negativa O que eu tenho que fazer? Pagar ou parcelar Se você parcela O que que fala na lei A hora que você pede um parcelamento No documento Você parcela e fala Você confessa Aquilo é termo De confissão Irrevogável Irretratável Da dívida Caramba Então você acaba assumindo Por necessidade De uma certidão E por um vício Um problema Que a receita Que te propôs Ela vai te fazer Conduzir a você Assumir uma dívida Que não é sua Então o que que eu tenho Orientado os produtores Mesmo tendo conta Assim ó Eu pego o cenar Dos últimos cinco anos E apuro aí Quinhentos mil Para pagar Você está falando De valores expressivos Né Então a hora que você Coloca esse cenar Eu falo Olha Pague integralmente Esforce Tira um recurso Que não sabe da onde Pague integralmente Esse cenar Porque pagando Eu tenho condição De lutar E pedir ele de volta Para você Vou demorar Dois Três Quatro anos Mas eu vou conseguir Para você Tudo Ou quase todo Se você parcelar É sem chance De discussão Pensa Que se o produtor Não for bem orientado Nesse processo Ele vai ter problema Né Aí ele vai assumir Um parcelamento Do refis Do Fundo Rural E esse do Fundo Rural Ele tem o desconto Da multa Dos juros Que o governo Não fez gracinha Para ninguém Eu acho que isso ainda É uma atitude covarde O produtor Não deve Essa conta Não é dele Mas ele vai assumir E vai pagar Agora o Senar Não tem vantagem Nenhuma Você paga com multa Juros e correções Caramba E uma dívida Que não é sua Não é do produtor Então por isso Que nós estamos aqui Alertando aos produtores Porque todo mundo Que fez liminar E olha Eu vou te falar a verdade Tem produtor Que não sabe Que tinha liminar Porque como foi lá Em 2011 2010 2012 E as vezes Ele nunca usou isso Ou ele apresentou Para a empresa Que ele vendia soja Para ela Ou vendia leite E esqueceu aquilo É comum Ele não lembra Daquele detalhe Então esse é pior ainda Porque ele não aderiu Ao parcelamento Então a gente tem trabalhado Nós temos A nossa missão aqui Não para por essa A reunião foi só uma delas E nós colocamos O pessoal da Receita E falou Olha Aqui o Resolve Resolve Eu acho que a gente Não pode Caminhar para o processo Judicializar as coisas Não dá tempo Para manejar A ação judicial E esperar o judiciário Com toda a lentidão dele E discutir o mérito disso Não tem como Então tem que ser Uma solução Muito mais política E administrativa Do que judicial Boa Aquilo que achar Que vai manejar Uma ação judicial Para a Receita Te dar uma certidão Não acho Que vai prosperar Efeito nenhum Positivo nenhum O efeito Que o produtor precisa E isso por isso Que nós estamos falando De coisas macro Nós vamos Continuar Relacionando com a equipe Da Receita Federal Nós vamos Discutir Os pontos Eu estou ligado Com o doutor Francisco Da Faenga Eu estou ligado Com o pessoal Da cooperativa De Paracatu Da cooperativa De Unaí O Noroeste Aqui nós estamos Unidos Nessa causa Para poder As soluções E nós vamos Achar soluções Porque se não Você vai ver Os efeitos Na economia No comércio Principalmente O produtor Ele vive de relacionar Com o banco Se cortou O crédito dele As atividades Estrangulam E aí é questão De funcionário É muito mais Ser do que As pessoas Imaginam O próprio O produtor Imagina Então Eu quero te agradecer Por dar esse espaço Para a gente Debater sobre esse tema Mas eu Preciso deixar claro Que o nosso Sindicato Rural Eu e o Paulinho Eu sou o vice-presidente Eu, o Paulinho O Clênio Toda a diretoria Nós estamos Coesos Nessa Nessa determinação Para fazer valer O papel Do sindicato E A gente Lá de Coromandel Me pedindo apoio Sobre a questão Do Fundo Rural Estou ajudando aqui O Noroeste inteiro E Outros municípios Também Então Francis Eu quero só Te agradecer Por essa oportunidade Eu vejo que o seu programa Hoje Tem uma dimensão Muito grande No meio Do agronegócio Muito ouvido Uma audiência Muito grande E É importante Que a gente esclareça Aqui para as pessoas Esse tema Vai Intensificar Se a Receita Federal Não tirar essa restrição Porque a medida Que ela tira O resto A gente resolve Mas se ela Não tirar essa restrição Nós temos que fazer Outras reuniões Urgente Uma atrás da outra Lá na Receita Até eles tirarem a sessão Porque ela é totalmente Irregular Injusta E não O produtor Não tem que pagar Essa conta Porque ela não é dele É da incompetência Do poder público Começou com a incompetência Do poder público De decidir as coisas E está até hoje Com a incompetência Do poder público Eu não estou Quando eu falo assim É de forma genérica A Receita Federal Não é a nossa aqui Eles aqui Não podem fazer nada A não ser acatar O que vem de cima Mas a Receita Federal Como entidade Que hoje é ligada Ao Ministério da Economia E que ela Precisa ter consciência Com o produtor rural Porque isso aqui É muito Muito prejuízo É muita consequência Para o nosso produtor Pagar aquilo Que não é Não é justo Que recaia sobre ele Essas consequências Eu entendo Joãozinho Uma palavra Que nos últimos meses Dentro do nosso programa A gente tem dito muito O produtor rural O produtor rural tem que se unir Realmente a união Nesse momento Vai fazer a força Do produtor rural Para poder com essa força Através dessas associações Das federações Dessas entidades representativas Do produtor rural Chegar aos chefes Aos líderes Aos As pessoas responsáveis No Brasil Que possam então De uma forma Ou de outra Resolver o problema Do produtor rural Que hoje está passando Por tudo isso Que você já falou aí Então Deixo o convite Para o produtor rural Para buscar Suas entidades de classe Buscar Seus sindicatos Para Para se fortalecer E resolver esse problema É isso mesmo Francisco Nosso sindicato rural Aqui eu Paulinho Na nossa diretoria Nós estamos Muito coeso Muito ligado No produtor Com a disposição enorme De fazer aquilo Que é o nosso papel De defender a categoria E a gente Articula muito Nós estamos articulados Com os demais aqui Porque essas entidades Representativas Elas precisam Estar fortes Sim E através delas Que o produtor Se faz forte Então Eu sou Da diretoria Do sindicato Há muitos anos Tem assim Um aprestanado Por estar ali Estimo muito O cargo E a confiança Dos produtores Que eles me concedem Em cada eleição Que a gente está A diretoria E aos demais Colegas da diretoria Que às vezes Abre esse espaço Por exemplo Paulinho Com toda a simplicidade dele Ele me permite Que eu vá Nessas reuniões Pelo fato De eu ser mais técnico Então me dá O status de presidente Para que eu possa Estar A gente não ter Essas vaidades Ali Quem é o técnico Que precisa ir Nessa reunião Lá de Brasília Eu falava com eles Antes lá Nos bastidores Ali é questão De ordem técnica Se for Para o caminho político Nós não vamos prosperar nada Aqui é ordem técnica A política era Para abrir o espaço Para fazer a reunião Conseguir articular Daqui para frente É técnico É conversando O advogado Da Coagril Nos respaldou Muito bem lá Ele falou Posicionou aquilo Que tinha que ser posicionado Então nós fomos Uma equipe Uns para falar da política E fazer a gestão política E representando as entidades E outros Foi um advogado E um contador Para falar E um contador Que exerce Que sei fazer o parcelamento Que comecei Desde o primeiro momento A gente está sofrendo Com o produtor E o resultado É muito positivo Eu estou muito feliz França Eu acho que foi Uma oportunidade de ouro Estou tanto que eu agradecer Ao deputado Zé Silva Ao presidente Ferigou Lá de Unaí É pouco Porque foi por meio deles Que eles me permitiram Estar num dia de campo Que teve ali em Unaí E de lá Nós fizemos um documento Apresentamos O deputado Zé Silva E pedindo ele uma urgência E ele conseguiu Num regime de urgência Urgentíssimo Lá para nós E agora Cabe a gente continuar Eles me deram o espaço Me deram o acesso Eu tenho o canal direto agora Que a gente não tinha referência Eu te falei A gente não tinha referência Com quem que eu vou falar Quem que é essa equipe A gente não tem Agora eu estou falando direto Com os comandos Da Receita Federal Que tem de forma Até assim Destacável Não é comum Você conseguir pegar Telefone dessas pessoas E muito menos Ligar para a gente Para dar satisfação Entendi E eles têm feito isso Então assim São verdadeiras conquistas Que a gente tem No decorrer Desses relacionamentos Propositivos Que busca De forma muito clara Uma defesa Muito objetiva Para a nossa categoria Do segmento Do agronegócio Joãozinho Eu quero agradecer Sua participação No Paracatu Rural É o jornal Do produtor rural De Paracatu E de toda a região Noroeste Então por essa maneira Por esse motivo Você e toda a diretoria Do sindicato Dos produtores rurais De outras entidades Aqui de Paracatu Tem o espaço Para estar trazendo Essas informações E chegar até O produtor rural Muito obrigado De verdade Muito obrigado E para continuar Recebendo as informações Do agronegócio Inscreva-se em nosso canal Também clique no sininho E compartilhe este vídeo Com seus amigos Para nos ajudar A trazer muito mais Informações para você Muito obrigado